Você deve estar se perguntando como eu consegui e me tornar um dos maiores construtores de venda do estado de São Paulo e de todo o Brasil, né? Eu investi muito na minha carreira, seja na dinâmica de apresentação de vídeos como esse e também no trabalho, apresentando para os meus clientes o nosso trabalho já executado, filmando entregas de chaves, assinaturas de contratos, imóveis, assim como a gente fez em condomínios como esse, a gente fez em casas, bairros, cidades e municípios. A Construtora União chegou em mais de 50 municípios e fez uma dinâmica de franquia muito diferenciada. Tudo isso foi possível porque eu usei uma técnica única e eu quero te apresentar ela. Se você quer ser um consultor de negócios, entre em contato com os números abaixo e venha entender como funciona a mágica de se transformar em um dos melhores construtores de venda desse país. Construtora União. Você sonha. Nós Elisão.